Ele falou alguma coisa que te impactou assim, que você não tinha noção que ele sabia, que você não imaginava que ele sabia, que ele ia te falar? Na verdade, ele falou coisas que eu já imaginava, né? A gente quer muito ajudar, às vezes, por exemplo, outras pessoas, a gente tem essa inclinação, mas afirmações que às vezes a gente precisa, né, de pessoas de confiança pra gente saber que tá no caminho certo, ou não, né? Viu aquele cara que matou a menina que era gamer lá na, acho que foi pra região da Lapa, lá? Que ele chegou lá, o pessoal já começou a falar, não, é porque ele ouviu voz, ele falou, não, eu não ouvi voz não, eu matei porque eu quis mesmo. Você não viu o que ele falou? Aí fizeram o exame nele, saiu agora que ele não tem nada de problema. Ele fez um vídeo lá com a menina. É, aí falaram que era um ritual, não sei o que, espírita, aí saiu agora o exame dele lá, falou que ele não tem nada de problema. Ele tinha feito até um livro, né, cara? E realmente é porque o cara quer mesmo, quis mesmo matar ela, tá ligado? O cara é um idiota, né? Mas assim, a verdade é a seguinte, o que eu, se quer trazer, você me pergunta aí, o seguidor. Na verdade, todas as vezes que o cara ouve vozes, a não ser que seja um caso muito raro, são de obsessores. Porque, inclusive tem, por exemplo, alguns antidepressivos que tá escrito lá na bula, quando você começa a tomar remédio, pode começar a ouvir vozes. É por quê? Porque ele acalma a pessoa a ponto dela começar a ter mais mediunidade, vamos dizer assim, a estar mais no mundo espiritual. É, exato. Então não é que ouve vozes. Então eu comecei a analisar uns casos, que uma médica tava atendendo, que ela falou, o cara é ouvir vozes. Aí eu fui analisar e conversar com ela e essa situação, ele ouviu o quê? Ele achava, quando ele saia na rua, que as pessoas estavam falando dele. Só que, tipo assim, a pessoa tá do outro lado da rua, ele achando que a pessoa falava. O que que era isso? Era o obsessor que ia na cabeça dele e fingia que era a pessoa. Porque o obsessor tinha raiva dele de outras vidas e queria ferrar com a vida dele. Então ele achava que, tipo, uma pessoa que tava no final do quarteiro não tava falando dele. Mas não era a pessoa que tava falando, era um obsessor. O Edu, você acha que o ayahuasca, o chá do daim, te abre as portas pra mediunidade? Antes de você responder isso, só falar o seguinte, só pra terminar esse assunto em relação à esquizofrenia e tal, que você falou, você não está querendo dizer que não existe doença. Porque senão a pessoa pode falar... Existe doença. Existe doença, mas existem coisas que... Aí o que os caras me perguntam, o médico pergunta, pô, mas Edu, tem obsessor sempre na depressão, por exemplo? Sempre tem, porque se começou uma origem, uma depressão biológica, ela acabou atraindo um obsessor. Porque a pessoa, quando a gente tá aqui, a gente tá emitindo vários sinais pro nosso cérebro. É como se isso fosse abaixar a... A vibração. A vibração, exato. A hora que você tá com depressão, você tá emitindo um sinal negativo. E os obsessores gostam, porque eles vão lá e sugam sua energia. Então eles começam a buscar você nesse momento. Então se não começou... E às vezes é o contrário. Às vezes o cara tava de boa e um obsessor, por algum motivo, encontrou ele e o obsessor malhou tanto a cabeça dele que ele entrou em depressão. Então nos dois casos, você pode ter certeza que tem um obsessor perto. Ou porque iniciou biologicamente, ou porque iniciou por causa do obsessor.